E aí, Terra? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E o vídeo de hoje, entendeu? É o Arrume-se Comigo, gente, para ser madrinha de casamento. É a minha primeira vez como madrinha de casamento. Decidi trazer vocês aqui comigo para essa experiência. Vamos lá? Roda a vinheta! Bem, gente, eu estou em São Paulo, né? Eu vou ser madrinha de casamento da minha best friend. E o casamento vai ser aqui em São Paulo. Eu estou em um hotel, um hotel bem simplesinho, sabe? Eu só peguei mesmo para me arrumar. Porque daqui eu vou para outro lugar daqui de São Paulo. E é isso. Vamos lá. Vou fazer meu cabelo e minha maquiagem aqui com vocês. E, sinceramente, gente, estou nervosa. Porque eu não estou com maquiadora, não estou com cabeleireira. Vai ser tudo eu mesmo, entendeu? E vamos lá. Acabei de tomar banho, coloquei essa touca aqui para o meu cabelo não molhar todo, né? E meu cabelo, gente, está na prova, garoto. Entendeu? Está uma beleza. Meu cabelo está muito ruim, gente. Está muito ruim. O cabelo cacheado, o cabelo crespo, ele só fica bonito mesmo. Bonito. Ele está todo de sujo, entendeu? Você que é cacheada, você que se identifica com esse fato, comenta aqui embaixo, por favor. E vamos lá, gente. Eu estou com esse creme aqui novo de embeleze. Olha ela. Põe o nome. Põe. Desembaraça, define e hidrata. E eu vou usar ele aqui para dar um jeito no meu cabelo e para fazer o penteado. Olha, gente, que lindo. Ele tem um cheirinho de creme de cabelo que eu usava na minha pré-adolescência, sabe? Tem um cheirinho muito gostoso. E vamos lá. Desembaraça, define e hidrata com panthenol, proteína de quinoa e óleo de coco. Efeito mega umidificado. Então, vem comigo, pra glória de Deus. Bem, gente, estou olhando pra cá porque aqui está o espelho. Eu vou começar... Acabei de dividir aqui o meu cabelo. Por essa parte aqui, que é onde eu divido o meu cabelo no meio. Que está bem prejudicadinho, entendeu? Está bem seca, ressecadíssima, entendeu? Necessitada, só de ver da sede. E aí, vamos lá. Acabei de desembaraçar aqui com o pente garfo mesmo. E vou passar o creme. Ó, uma quantidade bem tranquila. E de fato, gente, ele deixa o cabelo bem emoliente, sabe? Porque meu cabelo estava, garoto, uma sequidão que só. E vamos lá. E eu passei ele, gente, nessa parte com o cabelo úmido, tá? E agora eu vou dar um jeito aqui no resto do cabelo. Eu ainda não sei que penteado eu vou fazer. Mas vocês vão acompanhando aí junto comigo esse mistério. Já me arrependi de não ter trazido o meu borrifador, né, garota? Porque me deixaria bem mais... Com mais praticidade aqui. Mas, enfim. O importante é que tem água. E está dando pra molhar aqui de boa. Vou amedecer bem pouco, gente. Porque também não tem muita necessidade, sabe? De molhar o cabelo todo, não. E algumas partes ele ainda está bem definido. Então não precisa molhar muito. Pronto. Umedeci. Agora eu venho com o creme. Botei demais. Beleza. Vocês estão vendo que até agora eu não usei pente direito, né? Só usei pente aqui nessa parte aqui do meio. Agora eu vou usar. Só aqui nas pontas. Desembaraçar com calma. Paciência. Eu estou chocada que esse creme, de fato, ele desembaraça mesmo o cabelo, sabe? Ajuda muito. Só com os dedos eu já consegui aqui fazer o mistério. Olha isso. E olha que eu não molhei muito, tá vendo? Parece que eu acabei de lavar o cabelo. Porque ele está bem umidificado mesmo. Já, já vem com o secador. Mas olha, gente, olha o brilho que está aqui. E olha aqui. Seco igual deserto. E aqui, coisa linda. Agora eu vou fazer o outro lado e já volto. Pronto, gente. Agora eu vou secar com esse secador aqui do hotel mesmo. Vem comigo! Gente, olhem este cabelo. Produção, coloca aí uma foto de como estava meu cabelo no início desse vídeo e agora. Pelo amor de Deus. Gente, sério, eu estou muito chocada porque eu recebi, né, esse creme aqui, ruim, ontem, no sábado. E eu estou usando ele hoje pela primeira vez e eu não imaginava que ele daria esse resultado com o meu cabelo podre de sujo. Gente, sério, eu estou chocada. Chocadíssima. E ele ainda não está 100% seco. Eu dei uma pausa aqui no secador, porque eu estava morrendo de calor aqui. Olha. Olha isso. E aí, gente, o que eu vou fazer agora? A maquiagem, né? Dei uma pausa aqui no secador, como eu falei para vocês. Vou prender aqui o cabelo para trás, para não ficar caindo no meu rosto. Vamos dar início aqui à maquiagem, né, minha filha? Porque é o que mais demora. O cabelo é o de menos. Não deu tempo de fazer nada demais no cabelo. Só joguei para o lado mesmo. Até que a pouco eu vou mostrar o vestido para vocês. Mas olha a maquiagem, hein? Deu tudo certo. Graças. Olha aí, deu tudo certo. Meu vestido. Acabou que eu mostro. Olha ali, Vitória, minha amiga. Linda. Muito linda, né, gente? Ai, maravilhosa. Gente, acabamos de chegar do lado da festa do casamento. Estou cheio de amendoim no dente. E este foi o vestido lindo, maravilhoso, do ateliê Gigi Figueira, meu estilista. É o Wilson Credêncio. Ateliê Gigi Figueira, gente, é o mesmo ateliê que fez o meu vestido de noiva. Porque, por sinal, eu ainda não usei porque ainda não tive a festa. Mas foi isso. O penteado, ó, como vocês podem ver, eu não fiz nada demais. Eu estou sempre acostumada a usar meu cabelo partido no meio, né? Então, hoje, para diferenciar, eu joguei para o lado. E é isso. A make, gente, eu já tirei os cílios. Tirei os cílios, tirei tudo. Mas olha, intacta, gente, a maquiagem. O batom permaneceu, eu só arranquei o cílio mesmo. E, ó, a pele, ó, suei, gritei, pulei, dancei, tudo isso. E a maquiagem continuou aqui. E, ó, estou apaixonada, hein? Embeleze, parabéns, tá? Esse novo creme aqui. Creme para pentear, to in. Foi esse aqui o creme que eu usei. E vocês têm cupom de desconto lá no site de Embeleze, tá bom? Coloca lá no site. Coloca lá as tuas coisas lá no carrinho, teus cremes, tuas coisas, entendeu? E coloca lá o cupom PATRICIA RAMOS, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu... Não, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Gente, tô tão cansada que eu já tô, assim, delirando. E daqui, gente, nós estamos em São José dos Campos. Daqui, nós vamos pegar nossas malas e vamos lá pro centro de São Paulo. Porque amanhã é dia de muito trabalho também. É isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Tamo junto. Fui!